Bom dia, boa tarde, boa noite, abelhudos do canal. Tudo na paz aí com vocês? Aqui quem tá falando é o agricultor Leandro Pett. Sejam todos bem-vindos ao canal. Iniciando a construção aqui, olha lá. Tio Luizinho. Eu sei que vai construir aí, tio. Abrindo alicerce, olha. Aqui vai ser a futura Casa do Mel. Alô, hein? Olha lá. Estão abrindo alicerce, choveu ontem, olha. E vamos tocando o barco. Olha aí, abelhudos. As paredes já estão erguidas, já estão concretadas as canaletas. Estou aguardando a laje. A laje chega hoje. E agora a gente vai subir ali no nosso eucalipto, cortar os pontaletes para fazer o escuramento da laje. E ver os diâmetros. Aqui, olha. Esse aqui é o nosso... Onde vai ficar o estoque nosso. Estoque. E aqui, olha. Tem um outro. Onde vai ficar os decantador para descansar o mel. E aqui vai ser a sala de extração. Aqui, olha. E lá está os eucalipto. A gente vai escolher lá, cortar uns para fazer o escuramento da laje aqui. Esses eucalipto já estão com os 11 anos. E a gente vai tirar a sol para fazer o escuramento da laje. Isso aqui é a gente mesmo que plantou. Então, para o nosso uso aqui. Aqui, olha. Lá está o pai. Está o doutor Carlinho lá, que vai ajudar a nós. Vem, Carlinho. Está tímido? Não gosta muito de câmera? E ali está. Vamos lá cortar, então? Olha lá. Eucalipto. Carlinho vai ajudar a nós. Você vai mexer na motosserra, Carlinho? Vou deixar você pipocar ela. Tem que tomar cuidado, que ali tem uns enxames. Olha lá. Tem uns enxames espalhados nos eucalipto. Tem um lá, tem outro. Mas aqui no meio dá. E aí, olha. É o Carlinho e o tio que está construindo a casa do mel aqui, né, Carlinho? Esses são os construtores aqui. E vamos tocando o barco. Abelhudo, se você gostou do vídeo, deixa aquele like para nós. Um comentário aqui embaixo no canal, que nos ajuda muito. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Ative o sininho para ficar por dentro das notificações. E tudo de bom para vocês! E aí, olha. E aí, olha. O que é isso?